Opa! Tranquilidade, aqui quem tá falando é o Gabriel Sebastião. Aí pessoal, o sapão tá aí, hein? Dei uma pausa aí nos trabalhos, mas logo logo a gente vai tá voltando. Fazer uma limpeza dos bicos, dar uma resetada, passar o scanner, dar uma resetada no sistema. Tá trocando o óleo, óleo do motor, completar o óleo de freio, fazer também uma limpeza de bicos. Isso aí tudo aí eu vou fazer mais pra frente, se Deus quiser. É ele aí. Continua aí, firme e forte. Beleza, pessoal? Então era só pra registrar aí, que o Golfo ainda tá aí. E logo logo a gente vai tá voltando. Beleza? Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Fui!